Bom, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E hoje eu vou comentar com vocês sobre uma destilaria, uma destilaria de certa forma desconhecida, uma destilaria escorcesa, que é a Glenskotia e vou falar, né, acerca deste whisky single malt escocês, que é o Glenskotia Vitoriana. Vamos aqui iniciar colocando uma dose da nossa taça Glenguer. Olha, essa garrafa do Glenskotia Vitoriana é uma garrafa imponente, tem uma estatura relativamente elevada para os padrões dos whisky single malt, de certa forma que esbelta. Uma garrafa realmente muito elegante, vem com esse vidro esverdeado. O rótulo, na verdade, é estampado aqui com tinta, tem esse selo, né, que chama bastante atenção. Então é uma garrafa muito imponente, muito bonita, né, para o meu gosto. E acompanha essa caixa de papelão, também de cor, né, de tonalidade esverdeada. É uma caixa simples, mas também de muito bom gosto. Glenskotia Vitoriana. É um whisky nasce, meus amigos, ele não dá claridade. Essa garrafa tem uma capacidade de 750 ml e um ABV, ou percentual alcoólico, de 51,5%. Eu, quando adquiri este whisky nasce, eu fiz por dois motivos. O primeiro deles, eu confesso que é devido à forma como ele é maturado. É um pouco diferente da maioria da maturação dos nossos whisky single malt, apesar de ser somente utilizado o barril de carvalho americano, que já havia envelhecido o Bourbon, nosso carvalho branco, né, até em nada de mais, a maioria das destilarias fazem isso, mas a finalização é que é o diferencial desse whisky single malt. A finalização, eles pegam os barris de carvalho americano, né, o carvalho branco, né, o Dias Bourbon, e fazem uma torra interna desses barris. Eles colocam fogo de uma forma bem intensa, provocando uma crosta de carvão bem forte no interior dos barris. E colocam lá dentro o single malt, por um determinado período, pra fazer a finalização da maturação, né, do meu Glen Scotcher vitoriano. Então, essa foi uma das razões, né, a primeira, que me levou a comprar este whisky nasce, sem declaração de dive. Essa forma de maturação, porque realmente eu não havia degustado nenhum whisky single malt através dessa forma, né, através dessa torre. E queria ver se isso realmente trazia algo novo, algo diferenciado para a qualidade, para os aromas, para os sabores do Glen Scotcher vitoriano. O segundo fato, meus amigos, o segundo fator, é que a Glen Scotcher é uma destilaria que está localizada numa região bem remota da Escócia, na verdade, numa península bem ao sul da Escócia, é a região de Camelton. E nesta região de Camelton, existiam lá na antiguidade várias destilarias em operação, mas, na verdade, atualmente, somente três destilarias estão lá operando. A destilaria Glen Scotch e também a destilaria Springbank, que é essa destilaria que eu já tive a oportunidade de fazer um review com vocês de um de seus exemplares, que é o Springbank de 18 anos. Até aproveito para fazer um convite, quem não assistiu o vídeo, para dar uma olhadinha lá no review do Springbank de 18 anos. Uma destilaria extremamente familiar, processo bem artesanal e que produz um single malt de altíssima qualidade. Então, como somente três destilarias estão em funcionamento em Camelton, eu resolvi comprar mais um exemplar dessa região, região de Camelton. E o meu Glen Scotch, a Vitoriana, foi o eleito por mim para mim fazer o review dessa noite com vocês. É um single malt que não possui filtragem a frio, uma BV de 51,5%, mas eu acredito que eles adicionam corante de caramelo para fazer a homogeneização da mistura. é nótula, que é uma cor acobreada, mas bem clara, mas é uma coloração difícil de encontrar em single maltes nasce. Então, este uísque, ele não dê claridade, que eu possa afirmar que o uísque mais novo, o single malt mais novo da destilaria Glenskotia, que está dentro dessa garrafa, apresentaria três anos. Eu acredito até que existam aqui uísques mais velhos, mas é um uísque nasce, ele não informa idade. E como a maturação é 100% em barris de carvalho americano, carvalho branco, é difícil se conseguir uma tonalidade dessas aqui. Apesar de que essa torra, essa queima interna no barril, produz realmente uma camada, como se fosse um caramelo no interior desses barris e durante a finalização da maturação do Glenskotia vitoriana, essa cor ficaria tingindo mais o single malt. Mas eu acredito que não é esse ponto aqui, eu acredito que adiciona um corante de caramelo. Apesar da tosta, da torra interna que são feitas, que é feita no interior dos barris para finalização do processo de maturação. Com relação ao caráter, ao corpo deste uísque single malt, observando as lágrimas escorrerem nas laterais da taça Grinker, eu percebo aqui que elas escorrem de uma maneira mediana. Então, medianamente rápida, medianamente robusta. Então, é um caráter que eu classifico como sendo um caráter mediano. Ele não é nem muito raro, por assim dizer, nem muito oleoso. É um caráter mediano. Isso aí é os indícios que as lágrimas me induzem a afirmar ao serem observadas, escorrerem nas laterais aqui da taça Grinker. Com relação ao aroma, meus amigos... Olha, aquele aroma característico do bourbon, aquele adocicado do bourbon, o adocicado do malte, são aqui bem pungentes. Você percebe também um adocicado que te lembra açúcar queimado, um caramelo queimado. Isso aí, obviamente, devido à maturação exclusivamente em barris de carvalho americano de ex-bourbon e a finalização através da torra, da queima interna de alguns barris para fazer a finalização. Então, realmente, esse carvão, ele dá esse aroma adocicado proveniente daquele açúcar queimado. Algo que te lembra isso. O álcool, ele é perceptível. É um whisky jovem. É um whisky nás. Então, não é que o álcool, ele é agressivo, né? É exagero, né? Os vapores de álcool, eles não são tão agressivos, mas são muito perceptíveis. Eu acredito que eles usaram bons barris de carvalho, mas é um whisky jovem. Um whisky nás. Então, no máximo, três anos de envelhecimento em barris de carvalho. Outra nota, é bem sutil, mas que é perceptível. É alguma coisa que te lembra, é madeira queimada. Então, não existe aqui indícios de turfa. Não é um whisky turfado. Ele é um whisky diferenciado, né? Essa finalização que é feita com a torra, você percebe aqui alguma coisa que te lembra madeira queimada. E esse adocicado, característico de um caramelo queimado. Essas foram as minhas percepções no que diz respeito ao olfato. No que diz respeito ao palato, meus amigos, saúde a todos vocês. O impacto do álcool é perceptível, é um whisky um pouco imaturo, um whisky de 51,5%. Mas ele não desce, é áspero. Ele não é suave, mas também não é áspero. É um whisky nasce, um pouco imaturo, mas fácil de se beber. Apesar do alto percentual alcoólico. Você tem aqui esse adocicado do bourbon, adocicado do malte. E realmente essa nota característica de um caramelo queimado. A ação desta finalização, o processo de maturação, desses barris tostados, né? Internamente, uma torra adicional, é realmente dar essas nuances desse caramelo queimado. Uma doce carga que te lembra açúcar queimado. É um gosto até bem diferenciado, muito interessante para se observar no whisky single malte. Mas as notas de bourbon, de mel, alguma coisa que lembra mel, alguma coisa que te lembra baunilha, são muito evidenciadas devido a maturação ser exclusivamente em barris de carvalho americano de ex-bourbon. Bom, com relação à fumaça, você percebe nuances dessa queima na madeira. Então, não é um defumado ou um turfado, mas é uma coisa que te lembra, assim, aquela fumaça de madeira queimada, mas de uma forma bem sutil, bem suave, que enriquece bem o paladar deste whisky single malte. A finalização, meus amigos, o finish, eu vou classificá-la como sendo média, prevalecendo as notas pungentes de bourbon, da maturação em bourbon, com esse queimado, nesse caramelo queimado. É um single malte que eu vou classificá-lo como sendo bem rico. É um single malte, de certa forma, complexo, porque você associa aromas e paladares de vários alimentos e até mesmo frutas que você pode associar a este whisky single malte. É um whisky que você tem que estudar bem demoradamente para poder dar uma opinião mais oficial, porque ele realmente muda um pouco de gosto, de acordo com o que você vai degustando. Eu tenho aqui, praticamente, um quarto da garrafa já consumida. Encontra-se aqui uma camada de ar considerável que faz aí o processo de oxidação, de redução, e isso altera um pouquinho, né? Algumas notas gustativas e no palado. Ele fica mais interessante agora do que a primeira vez que você bebe ele. É um whisky que eu vou falar para vocês que ele é muito intrigante, interessante. Apesar de eu achar um whisky nasa um pouco imaturo, ele é muito intrigante e agradável. Eu realmente acho que se a Glenn Scott deixasse esse single malte maturar por, no mínimo, 10 anos, a qualidade da sua maturação iria ser bem melhor. Então, ele melhoraria consideravelmente. Mas, apesar de eu ter gostado bastante, acho ele, assim, bem equilibrado, apesar de um pouco imaturo. E vou indicar para todos os meus amigos que estão aí, né, acompanhando o meu canal, mas para quem já tem uma certa experiência na degustação de whisky single malte. É um whisky que não é para quem está iniciando. Provavelmente, quem está iniciando não vai gostar. Mas, para quem já tem uma certa experiência, vale aqui a dica, vale a pena. Um excelente single malte. É bem equilibrado, é complexo. E que tem essa finalização diferenciada dos demais whisky single maltes devido à torra interna que é feita nos barris de carvalho americano, promovendo, assim, a finalização da sua maturação. Estou satisfeito com essa compra. É mais um whisky single malte dessa região, né, lá de Camelton, lá dessa península bem ao sul da Escócia. Muito interessante, intrigante. Recomendo a todos vocês, meus amigos, que já têm uma certa experiência. E, realmente, né, valeu a compra. Eu estou satisfeito. Vale a pena sim. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Até o nosso próximo encontro. Islante é baixo. E, realmente, né, valeu a pena. E, realmente, né, valeu a pena.